Estou aqui como uma das professoras do internet de uma sabaturas. Pelo nome e a figura não precisa ser mais nada, né? Mas eu queria que ela falasse, eu como passista, qual a importância desse congresso trazendo professores passistas ao lado de você, que é uma diretora de ala, uma professora também. Mas a importância pro passista nesse congresso? Primeiramente, é uma honra estar sendo entrevistada por Tair Rodrigues, né? É uma honra, passista, família, professora, que eu tenho o prazer de fazer parte da história dela. E o que mais me fortalece no meu dia a dia, na questão de um congresso com grandes passistas, grandes bailarinos, grandes pessoas, é o que eu mais acredito que há no agregamento, na união de pessoas, de seus envolvidos, é você poder estar trocando o seu e a seu e a seu e a sua, doando e recebendo, com amor, com carinho, com energia boa, porque nós estamos aqui só com pessoas de energia boa. E o respeito paira no ar. Quando o respeito paira no ar, tudo flui muito bem. Um entende o trabalho do outro, um respeita de que forma o corpo se entrega ao samba, porque o samba ele é um só, único, unipotente, inteligente, que cura, que propaga, que converte, mas ele é um samba só, que cada corpo entende ele de uma forma, assim, esse respeito é muito importante. Eu sou muito feliz de ser a coordenadora mais antiga, porque velho, me atrapa, né? Mais antiga em exercício, mais antiga em estudo, em preparo, em aceitação, porque eu tenho que aceitar os negócios, eu tenho que aceitar o entendimento, de que forma eles estão levando, de que forma eles estão entendendo a proposta, que eles receberam, porque eu estou no meio a meio, eu estou no seguinte momento, tá aí? Eu vivia uma geração antes da minha, vivia a minha geração que lutou pela samba, que lutou por isso e tudo aqui, e vivo o progresso, né? A geração de vocês, que estão trazendo tudo aquilo, conservando o meu, e trazendo tudo isso. É muita coisa, essa não é uma privilegiada. Eu até aproveito para dizer, Nilce, que eu acho muito importante a gente respeitar e agradecer as hierarquias, quem veio antes, para a gente estar aqui trabalhando. Então, meu professor Zanda, você foi a minha diretora, com você eu aprendi muita coisa, você fazia parte da Portela, eu aprendi o que é uma escola de samba no pé, vivenciando na Portela, respeitar a tradição, as palavras, o seu comportamento, disciplina, chegar na escola, respeitar as cores da escola, e seu comportamento, eu queria fazer com você, e muito obrigado pelo caminho que você abriu lá atrás, e continua abrindo para que eu esteja aqui. Exatamente, eu quero muito pedir, hoje, de coração, a todos os novos, a todos que acreditam no samba no pé, que respeitem, com muito carinho, os primórdios, os que deixaram, porque ainda existem pessoas acreditando que inventou a coisa. E não, é fotossíntese, na natureza, tudo se transforma, nada se cria. Brau! Brau! Vovó falando!